A necessidade do kick turn 180 no quárter. Conforme você já deve ter visto em imagens de outros skatistas, é muito comum que se suba uma rampa, pode ser um quárter, mas também pode ser um plano inclinado, a pessoa sobe de base, aí a pessoa faz um kick turn de 180 para também retornar de base. Ou então a pessoa faz dois kick turns de 90 graus. Porque isso daí vai te dar grande facilidade de subir de base e retornar de base. O problema é fazer esse kick turn. Eu ainda não aprendi e isso faz muita falta, isso atrapalha demais. Veja, por exemplo, que eu estou fazendo aí a curva neste quárter, mas é uma curva muito aberta. E olha que esse skate, ele está bem solto para o meu peso. Não é um skate que eu uso para downhill. Mas mesmo assim, não dá para fazer essa curva direito. Eu tenho que fazer muito esforço para conseguir fazer essa curva. E veja que eu faço a descida oblíqua do plano lateral, mas eu faço a descida rente à parede. Afim de que, ao iniciar a curvatura, eu consiga fazê-la o mais aberto possível. Porque se eu começo descendo, logo de início, aí eu não tenho curvatura suficiente. A distância é menor. Aí eu acabo sendo lançado para a grama, o final da pista. Veja que dificuldade, que sacrifício. Com aquele surfskate da Nitro SK-8, é um pouco mais fácil. Porém, ele não dá a mesma facilidade na subida e descida de rampas. Porque surfskate não foi feito para isso. Então, é uma coisa meio que urgente aprender a fazer esses kick turns. Não poderia ser com esse skate, porque esse skate não tem nose nem tail. Aí não tem como fazer um kick. Mas, eu já tentei em outras ocasiões, não deu certo. E agora eu vou, pretendo retomar essa atividade, porque urge saber fazer esses kick turns. A primeira opção, que é mais fácil de todas, é o kick turn backside de base. Pelo menos esse. Pelo menos um kick turn de 90 graus, eu pretendo fazer aí neste quarter. Vamos ver se será possível. Mas, por enquanto, ainda não. Eu fiz o kick turn no plano inclinado, mas no plano bem suave. Mas não neste quarter. A partir do instante, 3 minutos e 30 segundos, aí você vê essa curva frontside. Ela é um pouco mais difícil, mas não muito mais difícil. Por quê? Na curva backside, como você joga o seu corpo para trás, você tem mais força. Você consegue uma inclinação maior para trás do que para frente. Porque para trás, você apoia o seu peso no calcanhar. Já na curva backside, você tem que apoiar o seu peso na ponta dos pés. Então, você tem menos poder de inclinação dos tracks. Até mais, pessoal. Tchau.